Shalom Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia, a sua guia, Crista de Israel e hoje eu vou fazer um vídeo especial para vocês, contando uma das lendas mais bonitas que eu conheço sobre as comunidades judaicas. Olha só, eu estou na cidade de Praga e na cidade de Praga nós temos uma grande comunidade judaica não apenas em referência ao holocausto, porque vocês sabem que muitas cidades da Europa temos grandes comunidades judaicas que sofreram muito com o holocausto mas não é especificamente essa história do holocausto que eu quero contar para vocês agora. O que eu quero contar para vocês agora é o início da história do povo de Israel, do povo judeu nas terras da antiga Boêmia, que hoje é a República Tcheca e a cidade de Praga. Então como começou tudo isso? E para que eu possa contar isso para vocês nós temos que voltar na história, anos 730, onde existia uma rainha chamada Libuche e ela teve uma profecia que dizia assim, olha, após a minha morte virá este reino, uma tribo que adora um só Deus e vocês irão acolhê-los e irão protegê-los. E assim foi. E os judeus então chegam aqui, recebem toda esta bem-vinda dos locais e começam a fundar a comunidade judaica. Eles então ajudaram o reino a lutar as suas guerras e acabaram sendo fiéis servos do reino da Boêmia. Muito bem. E ali atrás está uma sinagoga muito, muito interessante. Por quê? Existe uma lenda sobre essa sinagoga, como vocês podem ver, muita gente passando por aqui. Por quê? Porque é um local muito visitado, muito turista mesmo. Vem para cá para ver todas essas histórias, conhecer de perto as sinagogas. E o que tem que haver aquela sinagoga ali? Aquela sinagoga está relacionada com uma lenda muito interessante da comunidade judaica de Praga. Você sabe quem é este aqui? Este aqui é uma lenda chamada o Golem. Você já ouviu falar do Golem? Vamos dizer assim, para fazer uma comparação tosca com você, para que você possa entender mais ou menos o que é o Golem, seria como se fosse o Frankenstein judaico. Por que, Silvia, você está falando isso? Primeiro que eu estou falando que é uma lenda. Perceba, isso é uma lenda. Segundo, por que o Frankenstein? Porque você conhece talvez mais o Frankenstein do que você conheça o Golem. Quem era o Golem? O Golem foi criado na comunidade de Praga, em 1580, por um rabino chamado Low. Por quê? Porque os judeus enfrentavam perseguições de sangue. Ou seja, eles eram acusados de matar pessoas. Existia uma perseguição muito grande aos judeus. Na realidade, ao longo da história, sempre houve essa perseguição. E, portanto, eles resolveram criar um ser que defendesse a comunidade judaica. E aí eles criaram o famoso Golem. E o que significa Golem, você sabe? Vem de uma palavra em hebraico, que nós dizemos, por exemplo, Homrem Galem, que significa matéria-prima. Porque ele foi fundado, ele foi feito das matérias-primas que nós temos. O ar, o fogo, a terra e a água. Então, segundo a lenda, depois que ele foi criado e ele foi usado pela comunidade judaica, o próprio rabino acabou exterminando o Golem. Já não havia mais necessidade dele. Ele era um ser feito de barro. Segundo a lenda, esse barro foi feito aqui do rio Moldava, que é o rio de Praga. E ele foi, vamos usar essa palavra, ele foi desativado pelo próprio rabino. E segundo a lenda, onde está o Golem desativado? Na sinagoga velha nova de Praga. E é isso que eu quero levar vocês ali para conhecerem. Essa sinagoga, aqui está o Golem, esse livrinho. Eu comprei aqui, está em espanhol, não temos em português. Mas é muito interessante. Eu gostaria de deixar esse vídeo para você aí, dessa curiosidade, que realmente eu acho uma das histórias muito bonitas da comunidade judaica. E no bonequinho do Golem está escrito Emet, que significa em hebreu, em hebraico, verdade. Então vamos lá para você conhecer comigo a sinagoga? E diz aí nos comentários o que você achou. Você já conhecia a história do Golem? Se você não conhecia, você vai passar a conhecer mais essa curiosidade da comunidade judaica. E fique ligadinho aí, porque eu vou trazer muito mais coisas aqui de Praga. E vamos falar também mais sobre outros temas, como o Holocausto. Mas vamos lá na sinagoga para você ver. Shalom Brasil! Tchau! 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 Tchau!